Fala galera, aqui o Faleu, o Peck, começando aqui mais um vídeo de Build Battle, junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike, junto com o JV, o Jazz e o Authentic e mais um vídeo de Build Battle E se você gosta de Build Battle galera, já deixa o seu like, os temas foram Creeper Robô e Canhão de Guerra né moço Exatamente galera, lembrando que o canal do Authentic e da galera que tá participando do vídeo, do Jazz e do JV Isso tá tudo na descrição do vídeo, assiste-me com a playlist Build Battle, acesse lá e veja todos os episódios né moço Agora bora pro vídeo Bora pro vídeo Galera, nosso primeiro tema então é o Creeper Robô, eu quero ver como a gente vai fazer isso Fazer um Creeper era fácil, agora fazer um Creeper versão robô, galera, esse vai ser o desafio hein Mano, tinha um desenho que chamava Super né, Esquadrão de Macacos Robôs mano, olha o nome do desenho velho Que viu na minha cabeça O que é isso, Super Esquadrão de Macacos Robôs É isso aí Ah galera, a pessoa pergunta O cara tá sonhando com o desenho galera Né, não, aí a galera pergunta assim, por que vocês ficam falando que o Authentic merece um super público? Galera, tem como? Não tem jeito né Tem O cara tinha o desenho do Super Esquadrão do Macaco Robô, não deixa pra depois Aí galera, não tem como Nunca vi falar desse negócio aí galera Eu também não hein Eu também nunca ouvi falar não hein, vocês disseram com vocês hein Galera, meu Creeper robô Moço, eu não tô ficando doido moço, não tô velho Tá, ô Creeper robô hein Meu Creeper robô tá ficando legal hein, eu tenho uma estratégia bem interessante pro Creeper robô que eu já utilizei em uma partida com o JVNQ e eu ganhei, então eu vou utilizar essa estratégia O que? O que? Opa, ô Jotinha, ô Jotinha, ô Jotinha, ô Jotinha, se ferrou Tá acontecendo? Nada Jotinha, tamo só conversando aqui sobre a expansão do comércio no Brasil né O Peck, me fala sobre sustentabilidade Meu Deus hein Esse tema ninguém quer no Build Battle né É, olha aí ó, olha aí galera, verdade hein Verdade hein, olha aí ó Realmente hein, construiu o super robô, todo mundo constrói né Mas aí quando vai falar de sustentabilidade Aí Vai not to play né Vai not to play Galera, se a gente for dar tipo o nível de Qual é o seu nível de inglês autêntico? Médio, avançado ou dele é super poop? Super poop Já pega aqui vermelho aqui já É então Ele já pega e já marca o vermelho ali já Super poop Porque é 5m2fra Esse dia ele tava falando galera Que ele gosta muito de uma série Que o nome da série é How I Met Your Mother Melhor série ever hein O nome da série é How I Met Your Mother Não é uma coisa assim né Não sei como fala direito Mas é uma coisa assim De ele falar How I Met Your Mother How I Met Your Mother mano Tá vendo How I Met Your Mother? Muito bom Ai caramba Já faz How I Met Your Mother Meu Creeper How I Met aqui tá da hora hein Seu Creeper How I Met? How I Met? Eu tô fazendo meu Creeper Tá ficando legal hein Ó o meu ficou legal também Mas eu tô parecendo com o Mike Então tá lindo Deixa eu vir aqui e adicionar isso aqui Então já lembro na hora de votar Mike Já lembro na hora de votar eu também Nossa se o Mike der um pupão no do Jotinha Mano o Mike tá se chamando de super poop né Olha ó Fica assim rapaz Nem tô fazendo autêntico pack o Jazz aqui não Pra dar aquele legendário aqui em vocês já não Olha aí galera Meu Creeper Robô vai ficar legal hein Tem mais um minuto e quarenta Eu tô sentindo que eu vou conseguir terminar ele Faz os detalhes que eu queria hein Eu tô animado hein Eu quero ver qual vai ser o Creeper Robô de vocês hein Mas é que tá Eu tenho uma dúvida Se existe um Creeper Robô Ele explodiria no final das contas Ou ele tacaria explosivos hein Tipo já que ele é mais tecnológico Ah se ele é robô Acho que ele é esperto o suficiente pra não suicidar né Ou ele se suicidaria porque ele é um robô tá ligado Daí teriam outros no lugar dele sabe É ele não se importa de certa forma Pode ser um robô que me case Caraca que teoria né Tipo aquela mano Quando um zumbi morre é mais um morto ou mais um vivo velho Caraca eu não sabia disso hein Fique triste agora hein E agora quando um zumbi morre é mais um morto ou mais um vivo velho É mais um morto vivo Morto vivo Acabou Vou tirar essa aqui que não ficou legal Agora eu vou partir pra parte mais legal do meu desenho O meu Creeper Robô tá Nossa tá demais hein Eu podia ser entrevistado na revista aqui porque tá muito bom Cara eu errei a cara do meu Creeper Ele não tem cara de Creeper Que que eu faço agora? Ele não tem cara de Creeper? Ele tem cara de que? Ele tem cara de um Sei lá Alguma coisa aí que não é Creeper O meu Creeper tá muito foda O meu Creeper tá ficando muito ruim Sim cara eu achei que ia ficar legal Mas ele tá ficando meio ruim hein Fiquei triste agora hein Caramba Isso Ferro Ferro Acho que o pupão não vai comer só pro meu lado hoje velho Que raiva Não 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 Tente diz isso não Diz isso não por favor hein Ai caramba A cara do meu é muito feio velho Tadinho mano Eu se fosse esse Creeper Robô eu me explodiria de tão feio que eu sou velho Ó seu meu Creeper Robô que tá horrível hein Ai meu Deus Ah meu Creeper Robô ficou mais ou menos hein Ficou meio que um Creeper Android Ah eu não consegui colocar um bloco Que raiva não acredito nisso não Ah não Nossa senhora Ó ficou legal É vamos ver então Ah ficou legal não hein Ah esse que ficou mais ou menos hein Saneamente hein Ficou mais ou menos E fez um Creeper aqui Ah eu vou dar um Um pup Eu gostei do pack ali Mas vamos ter que dar uma volta pro Nutellinho Em relação a construção né Ó o do Authentic Nossa Authentic Realmente hein Cara que subiu do pup pro super pup Eu vou dar um good Eu vou dar um good hein Eu gostei Authentic Fiquei feliz hein Ó Esse aqui ficou legal também hein Nossa Ok mano Ficou legal Vou dar um ok mano Ok É um ok né Ficou interessante Eu gostei hein Gostei Eu achei da hora hein Eu achei legal também O detalhe da Redstone Piscando no olho dele Olha Caraca Mike Que isso Como é que a mim velho Tem até uma arma ali né Galera O corpo é esperto né Eu vou botar um good hein Vou botar um good hein Eu poderia botar epic Mas eu teria que botar O meu não ficou tão legal né Eu vou dar um ok Pra não perder a missão Eu acho que eu fugi do tema Não Fiquei triste Mas meu corpo roubou Tá parecendo um robô assim hein Ah não Esse aqui não tem mal não Isso aqui é uma planta ligada na tomada É uma planta ligada na tomada É uma planta ligada na tomada Vai explodir Teria aspecto de creepers Né Ele demorou muito pra construir Vamos ver isso aqui Que isso Ah não Todo mundo faz essa sacada aí De botar um clube com o olho vermelho hein Isso é do clube Exterminador do futuro Né realmente hein Exterminador do futuro Que criou esse sisteminha aí hein E isso que é do Jazz Ó Jazz Eu gostei hein Vou dar um good Ficou da hora do Jazz hein Será que eu gostei bastante hein Ficou diferente mano Mas ficou legal Vou dar um good hein Eu gostei do creepy robô hein Parece tipo um Uma mecha que eles falam né Tipo uma armadura Ah galera Acabou Bom eu vou dar um ok JV Mas é que tá Eu fiquei triste hein Eu achei que ia ser um super poop Tava esperando aqui Oxi Isso daqui é um creep Eu não tenho isso velho Isso é um creep Completo 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 Galera Já vou dizer pra vocês hein Alguém passou a katana Né Passou o botosserra Né Ô meu irmão Ô A gente fez escadinha hein Mike ganhou Ó escadinha meu No Mike primeiro Segundão E diazão em terceiro Eu fiquei em quarto hein Já talvez você ficou em quinto Quinto Nossa então eu tive escadinha mesmo hein galera Caraca Que da hora hein Nossa eu não gostei desse caninho que eu fiquei É mas você ficou em último Mas é que tá importante Todo mundo ficou um atrás do outro hein Ou Ih rapaz Ou não Agora eu gostei Droga Porque você ficou em último né Nem assim Vamos pra próxima rodada então galera Com outro tema Bora lá Galera então nosso outro tema Canhão Esse vai ser divertido hein Sinceramente esse aí Eu vou tá postando aí Que vai ser mais legal de todos hein Vamos ver então É que eu sei como fazer Eu tenho uma teoria de como eu vou fazer o meu Eu acho que vai ficar legal Juro por tudo Vai ficar legal Também tem a teoria de como eu vou fazer o meu aqui velho Eu não tenho teoria não hein No meu hein Não tem teoria Lembrei lembrei Agora te vantar de teoria É mas tem que criar as teoria aí né fi Vamos criar as teoria né fi Teoria veio Teoria veio Teoria veio Teoria veio Pô a minha teoria vai ficar legal hein galera Eu nem vou falar em voz alta Porque eu sei que se eu falar em voz alta Quem vai fazer E eu quero que tenha esse ano que tem Eu já até tampei as janelinhas dos vizinhos aqui Pra ninguém copiar o meu Porque né velho Mas oi sai da janela aqui Sai da janela aqui Sai da janela aqui Sai da janela Fumar 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 Como se alguém galera Quisesse copiar o super pup do Authentic né Mano o que é bom A galera copia né velho Então eu tenho medo Vocês já perceberam como é que o Authentic Sofre bullying nessa série Né galera Amei que tá galera Não é culpa nossa não hein É o destino hein galera Ele foi escolhido hein Ai cara é o pupão né Que sempre tá do meu lado velho Olha que na última É PEC Na última eu fiquei em segundo hein mano Tá crescendo Verdade Né PEC E eu tô diminuindo hein Eu fiquei em quarto na última lá E eu lembro que no começo eu ganhava algumas hein Agora Acho que faz 6 anos que eu não ganho uma partida aqui E agora eu tô subindo Eu tava em décimo Pra quinto Eu fui Tava em décimo Fui pra nono Olha aí o crescimento Redimento galera Redimento aumentando O do crescimento já também foi impressionante hein De nono pra quinto Obrigado Muito bom já também Um dia você chega entre os top 4 Nossa Tão desmerecendo o Jatinho hein Não 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 O mundo dá a volta Hoje a galera tá que tá hein mano Hoje a galera tá mesmo hein O meu você já pode despegar aquele pupão né Porque não tá tão moço não Nossa o meu tá Tá tristeza também Nossa eu tô tentando fazer o meu aqui Mas tá complicado hein Eu não sei fazer canhão Eu também não sei fazer nada aqui Tá certo A galera Galera vocês já tão percebendo o que eu tô fazendo aqui né Acho que a galera já tá Já tá sentindo aqui Uma estratosfera Qual que é a minha ideia Você tá fazendo um barco com um pirata em cima Com um canhão Aham meu amigo Se fosse isso hein Se fosse só isso hein Mike Se fosse só isso Nossa quando eu falo Estratosfera me dá até né mano Uma vontade velho De voltar pra terra mano O meu tá da hora hein O meu tá muito legal Eu tô muito feliz O meu tá tão legal assim não hein Eu queria essa alegria do Peck mano Eu também queria Eu tô feliz quando eu falo uma coisa que eu sei que vai ficar legal hein Tipo assim não vai ficar tipo muito Tipo bonito Mas a galera fala assim Caramba que criativo Peck Você é muito criativo Toma esse Legendary Toma esse super Acredita nisso que é bacana Nossa Ai ai Depois desse murro na boca aqui do Jazz Vamos voltar à construção Vamos voltar à vida real aqui né E aí derrubimos os comerciais né mano Depois do murro né Nem foi um murro Nem foi um soco né Vai pensando aí também então Brincadeira Peck É vou fazer mais não Fazer mais não O meu não tá parecendo um Eu tô muito feliz com o meu Eu tô muito feliz Chega o Peck tomou um pupão né De todo mundo Ô eu não vou tomar pupão Não vou tomar pupão Juro por tudo que eu não vou tomar pupão Eu acho que vai hein Não vou Juro por tudo Mano meu tem até estruturas de madeira Meu também hein Meu também Mas é retrô hein mano É retrô Nossa o meu tá tudo errado a roda Que isso Primeiro vai dar tempo Vou botar aqui né galera Como é que eu faço aqueles efeitinhos Partículas É partícula É partículas Deixa eu botar aqui galera Vamos lá então Mais um minuto e quinze Eu tô quase terminando Vamos lá Ô meu vocês vão gostar hein O meu tá ficando legal hein Eu nem tô fazendo helicóptero aqui não hein Tô fazendo aquele helicóptero aqui Não 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 Isso Apelar pro helicóptero Não vale mais não hein Vem moço Já já foi É o helicóptero velho Já foi mesmo hein Obrigado hein autêntico Obrigado por informar o público hein Já foi do helicóptero mesmo hein Do helicóptero Ele já teve a sua vez mano Realmente hein Nossa o meu tá ficando muito da hora galera O meu tá muito ruim Eu preciso só de um negócio cinza mano Deixa eu decorar aqui o chão né galera Porque necessário né Se não já leva Esse daí já aumenta um pouco Se ainda mais falta trinta segundos Eu já terminei o meu Eu sinto que eu vou bem Quando eu termino o meu Antes do tempo acabar Que daí não fica um desespero sabe Aquela coisa que eu Tipo eu tô confiante pra fazer Daí eu faço rápido O meu ficou muito da hora O meu ficou muito legal Meu desenho ficou muito legal Caraca Caraca O meu também ficou Nossa mas Pek O tanto que você falou Deve tá bom demais É bom que esteja Eu tô feliz demais com o meu Primeiro que eu tô feliz Na minha vida com o desenho Eu não vou aceitar nada menos Que legendar Pronto mano Caraca O meu ficou muito bom O meu ficou muito bom O meu também ficou zique hein velho Eu competi mano O meu ficou legal Não tá bom não hein O meu ficou muito ruim O meu ficou legal galera O meu ficou muito bom Vamos ver Que que é isso aqui Ele fez um tanque hein Ele fez um gut Dá pra entrar Não Max Não ganha mundial não Max Você é da primeira Eu vou dar um ok Eu vou dar um ok Nossa olha só que épico Ah não Ah não Ah o gutinho aqui É o gutinho Vai negar o gutinho Gente completa a bala aqui Completa a bala Completa a bala Completa a bala aí galera Eu vou dar um ok Vou dar um ok Porque seguiu o tema Vou dar um ok Mas não foi Não me chamou a atenção Nossa Ficou legal hein Pek Você não vai negar não hein Ficou legal hein Eu vou dar um épico Legal Eu vou dar um ok mano Eu vou dar um Eu vou dar um good Vou dar um good né Vou dar um good Porque eu gostei Deixa eu ver Ô meu Ô meu E eu sendo lançado pelo canhão Nossa ficou legal esse Pek Olha aqui Eu vi se gostaram Vou dar um good Ficou muito bom Ficou bom Eu falei isso Eu só falo que ficou bom Ficou bom Ficou bom Ficou super puto Sabe o que acontece Isso aqui O que acontece Você tá com o suco de boa Daí a mãe dele Manda ele lavar a louça Fica com raiva Espada O monge de dormir Vai embora Nossa Que que é isso Esse aqui também Ficou legal hein Eu vou dar um ok Vou dar um ok Não ficou tudo Não ficou tudo O meu ficou muito ruim Eu quero ver o do Mike Eu tô curioso Ou do Jazz Caraca 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 Nossa Do Jazz eu vou notar um é Porque eu gostei das rodas Vou falar a verdade de vocês Isso ficou muito bom A do Jazz ficou boa Tem até aquele negócio Sério Eu gostei da sua Eu gostei da sua Obrigado Ah para Mike Isso aqui não parece muito bem Nossa Ele segura a guerra Ele segura a guerra Isso aqui não parece muito bem Ele segura a guerra Ele segura a guerra Ai ai Não parecia um canhão não Isso foi um pupão É o cara só fez uma base de pedra Não é eu que fazer isso aqui Nem colocar um fundinho Um azar vim aqui Olha o Daltentic mano Olha o Daltentic Você ficou good hein Ficou bom mesmo hein Gostei hein Pegar Achei aqui no Google Eu vi uma imagem aqui E o Central já teve apitou Já tá vendo ou não Não apitou não Apitou não Então deixa Ah não Isso aqui tava muito ruim Isso aqui tava explodindo uma abelha Aqui Cuidado da puta Eu super pupo Explodindo uma abelha Ai ai Ganhei Segundo O Jazz ficou em segundo E eu não fiz terceiro hein Nossa Eu fiquei feliz hein galera Fiquei feliz hein Eu achei que a minha ia ficar boa Ficou até que legal Ficou muito bom Eu gostei Obrigado hein Galera Mas esse build battle Eu vou ficando por aqui galera Se você gostou desse vídeo Deixe aí em favorito Lembrando que você pode conferir A descrição do vídeo aí Pra ver o canal do Jazz Do Authentic Do JVNQ E também pra conferir A playlist aí de build battle E ver todos os episódios né moço Isso mesmo galera Então é isso Caso você gostar do vídeo Que não gostei E até mais Tchau Tchau Falou